Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E quando a gente chegar no próximo bioma, a gente mata eles Coitadinhos Aí, mais um Eita, caiu em cima de mim de um jeito que Ou eu matava ele ou eu pegava ele Não conseguia nem andar Terceiro Cara, eu já consegui pescar nesse lugar antes Eu simplesmente não tô alcançando mais Aí, consegui Ih, bom, os wopets boladões Eles ficam nas extremidades do mapa, né Na verdade, talvez nem tanto Enfeitar tartaruga grande é bom É bom, pois pode vir ovo Se bem que eu acho que eu já consegui o ovo dela, né O que eu não tenho, eu acho que é a crafting station ainda Pra poder preparar o ninho Meu Deus Nem chega perto disso Bom, aqui é o vale das tartarugas Vamos pra outro canto Caramba Sai pra lá, rapaz É, esse wopet Ele sempre parece com o que eu não quero Agora que eu quero enfrentar ele pela primeira vez Pra vencer, né Enfrentar de forma séria Não tô achando esse danado Bom, como eu nem tenho certeza Se o objetivo da missão é esse mesmo Eu vou deixar a pergunta pra vocês De qual que é o objetivo exatamente E se a gente trobar algum Eu mato Eu não vou ficar caçando, não Gastando muito tempo caçando ele Porque não temos certeza Se é realmente esse o objetivo Vamos pro caminho da próxima missão Ih, mano Já passei Então, o lugar é aqui Eu acho que é o Tartil que eu tenho que enfrentar então, né Porque é só o que tem aqui Tem uma careta E um montão de tartil Vamos enfrentá-los, né A gente vai enfrentar aqui Alguma criatura lendária Eu pensei que podia ser Algum tipo de boss Mas é só um tartil grande E um monte de filhote, né Ali, ó O Glartalar Aqui está o Glartalar Já matei Que eu nem vi direito Bom, gostei do desenho da região Pelo menos Vai É um rostinho maligno Voltaremos Entregaremos a missão Ganharemos uma nova receita Duas Três receitas Meu Deus Uma foice Schematic discovered Shelfing picker O quê? Sério? A gente vai ter uma picareta nova aqui já Ganhamos estufa de tartil E o Crystal Kim Olha só Uma nova cross station Será? Que coisas lindas Mas Eu acho que eu tinha Ali na wiki Que não era possível Pegar uma picareta Que quebra cristais Nesse mundo Eu não sei Devo ter lido muito errado Mas tem duas novas missões Para pegar aqui Vamos pegá-las O cara aqui me pediu O couro de Wompt Uma das missões Eu já posso entregar Porque eu tenho vários aqui, né A próxima missão é pegar Um holograma Aparentemente Entregar pra ele Bom Eu tenho que entregar item Não vi direitinho o que que era Mas eu já tenho Então eu já vou entregar Seja o que for Que não seja a minha alma, hein Nem minha dignidade Nem certas outras coisas O restante eu posso entregar É uma receita A lamparina Dave Lamp Bora pra house Olha só O oble ruim está marcada Então é aqui que eu vou pegar O tal do holograma Provavelmente Mas vou ter pra casa Porque tem craftings Insanos Para serem criados Tomara que eu tenha Os materiais necessários, né Shelf ring picker Sem o air no final, né É uma upgrade Da nossa maravilhosa E linda picareta Lá vai E o outro item que nós temos É esse cara aqui, ó Dusk crystal Tá pra mim faltando Só o nitro O nitro eu posso fazer Eu não lembro aonde Mas eu sei o que eu posso fazer Provavelmente é na mesa química Exatamente Nova picareta na mão Nem acredito Uhul Agora eu tenho a Shelf ringer pick Pegando o nitro Usando o nitro Para a nova mesa Crystal kim Build E Uou Está na mão A nova estação Uma série Nossa, é muito Mas é muito Item que dá Para fazer aqui Vamos colocar então Nova craft station O que você quer falar comigo Me deu uma receita Já nova Mas eu nem vi As que tem Bom Tem uma nova receita Olha só Uma antena Com Hailey Ok Uma série de coisas legais Para fazer A antena eu já posso fazer Inclusive Para ela eu preciso Da bateria, né Que a gente tanto Correu atrás Power crystal Dish Eu tenho todos os recursos Porque eu acho que são itens de quest Pode ser bem importante Isso daqui Mas eu vou deixar Para a gente brincar Com esse item depois Eu posso fazer uma incubadora Da tartaruga Da Zugg Como eu tinha falado, né Que eu já tinha um ovo Então está aí Vamos finalmente fazer a incubadora Enquanto vai fazendo Vamos ver os outros itens Dá para fazer o Watt também O Watt é o que? O morcego? Deve ser, né É isso mesmo Pointly fingered bat creature Vou mandar fazer também, né Por que não? Um tipo de chão diferente Bonitinho, ó Crystal floor Dá para fazer um prisma E que curioso Tem um Dusky Troll Aqui Eu vou precisar de Vlap Não sei o que é um Vlap Parece um insumo de criatura, né Mas parece que isso daqui É uma espécie de pá Que faz com que a gente Consiga remover Algumas coisas do chão Talvez plantar Certas plantas Que até então Eram estáticas, né A gente só podia ir lá E colher elas Talvez a gente possa plantar elas Se isso for uma realidade Eu vou ter que aumentar A parte de plantio, né O tamanho da minha casa O que não é um problema, né Dá para fazer uma armadura nova E essa eu vou mandar fazer Só vai faltar o Elmo, né Build Billy Lute Billy Build Vou pegar os ovos Vamos colocar para chocar Um ovo Dois ovos Sejam amiguinhos, viu Vocês vão crescer juntinhos Não quero ver vocês brigando Agora é só aguardar Enquanto isso Eu ganhei um peitoral novo Roxo Que beleza Yeah Eu estou pensando Eu não fiz o Elmo E eu acho que eu nem preciso Fazer o Elmo, né Porque eu estou com o Elmo Bem poderoso Eu vou fazer Eu acho Mas por curiosidade Meu electric power Vai aumentar muito E eu nem sei No que eu uso isso Mas beleza Valeu É, aqui eu não dei tanta sorte, né Vou aumentar um pouquinho de vida E vou abrir mão De resistência elétrica E poder de veneno É, seria bom fazer mais um Vou mandar fazer mais um Enquanto isso A luva Veio a azulzinha É aceitável Como o nome já diz Na verdade É satisfatório Perdi Tognos E Damage Reflect Para ter Fire Power E Electric Resist E mais vida O novo que eu fiz Agora veio o verdinho Esse sim é aceitável Ah tá O verde é aceitável Não é o azul É um pouquinho melhor Um pouquinho melhor As armas Eu vou fazer só uma espada Para ter um comparativo Para a gente poder interpretar O quão forte é a nossa arma atual Mas eu tenho quase certeza Que não vai valer a pena Fazer a troca Mesmo que venha Na maior raridade Bora pegar a espada na mão Sharp Shell of Toxity Então em ataques por segundo É mais rápido Mas Damage por segundo Que é o que importa É inferior Não tão inferior assim Para falar a verdade Mas não Vou ficar com a minha arma rara Mas então quer dizer Que dessa vez Eu posso quebrar cristais Faltou um minuto Para esses trem chocar Parece que eles querem nascer Tortuga Zubate Nossa Ele já é pequenininho Por natureza Agora mais impolito Porém Parece um Sei lá o que parece isso Parece um pompom voador Vamos dar um nome Para a tartaruga Tanderuga Ai meu Deus Que nome terrível Desculpa Mas é porque você é elétrica E ama tartaruga E você bola de pelo Ele vai ser o Mor Cego Você ficou muito bizarro Mas em homenagem A hashtag Lucan cego Temos o Morcego Provavelmente não deve ser Muito bom de acertar Os ataques também Por isso que ele merece Um nome mais ou menos Por esse estilo Vucanoso Fica aí Vucanoso Fica aí Que eu vou dar um rolê Agora Com minha amiga Tanderuga Tem que dar uma enrolada Na língua Tem que ser Tanderuga Tanderuga Parente dos Thundercats Vamos testar Tataruga com os Wands Aqui ó E tartaruga bonita Ô Mas seu choque Nem dura muito tempo Ele bate e já some Ô Comigo não é assim Ele fica durando E causando dano Sem parar Será que é porque A tartaruga é fraquinha ainda Pequenininha Não sei Mas ó Ela até que Representa Velho Representa Cristais Eu posso pegar Cristais Mas demora Ah Facilão Vem Vem roubar minha terra Seja um sem terra Você também Aquela terra era minha Eu vou ir primeiro Opa Uma receita Assim Grátis Uma placa Iluminada Que bonito Vou colocar na minha Casa depois Cara Como que os morcegos Morreram Eu não fiz nada Pra atacar eles Eu tava focado no opt Foi a tartaruga Que matou eles Ah Encontrei um desse Finalmente E aí meu amigo A gente tá caindo Uma trentinha difícil Eu acho que você pode Nos oferecer Esse tipo de coisa Talvez uma missão Esteja relacionada com você E a gente precisa Te acredito Sinto muito Olha lá tartaruga Mostra quem é que manda Tanderuga Tanderuga Ai Nossa Toma um HP Toma um HP Vem Pula então danado Pula Você é danado Então pula Pula que você é danado Né Agora quanto mais imortal Eu corro Boa tartaruga Boa Matamos ele Pegamos uma essência Extrema aqui Opti-sense Eu acho que a essência É normal Não é Não sei Pensei que poderia ser Uma essência Mais forte De toda forma A missão parece Que está na mesma Fui tapeado Vamos fazer A tartaruga rosa Agora então Para ter mais emoções E uma coisa galera Que eu tenho que falar Com vocês A série Não está indo muito bem Essa série Infelizmente Ela está deixando A desejar Bastante Meu Deus Ainda levei Que zica Ela está deixando Bastante a desejar No quesito visualizações Então Realmente o futuro Da série está incerto Se vocês puderem Apoiar aí Compartilhar Chamar amigos Para acompanhar A série Que gostem Que curtam Esse tipo de vídeo Esse tipo de jogo Seria bem interessante Para a gente tentar Manter a série aqui Eu lembro que esse game Ganhou a votação Como favorito Da galera Mas não está Retornando Tanto que A votação Prometia De visualização Esperava que a série Ia ser muito mais querida E muito mais acompanhada Uma pena Uma pena Porque eu estou gostando Das aventuras aqui É um tanto relaxante Jogar esse game Diferente de um certo Jogos aí Sabe Que você tem fome Que você tem sede Dependendo da DLC Que se você morrer Perde tudo Sabe Um certo Jogos aí Que eu nem vou falar o nome Porque eles me deixam Ou melhor Ele me deixa Muito Estressado Tem um item raro Para conseguir os cristais Né Quem sabe Um dia eu não consiga Nossa velho Como tira a vida Essa tataruga Você é louco Mano Dependendo da posição Que pega o golpe dela Mano Mas vai muito hit Ih caramba Não Duas tatarugas rosa Não né Aí não tem condições Ai meu Deus Ai meu Deus Imortalidade Aí Espanca uma delas Para acabar logo com isso Boa Menos uma Não não Estou levando Meu Deus Caramba Ainda bem que eu estava Acho que no efeito de imortalidade Ainda Dá para ter levado muito hit agora Não Chegou o Tartil Aí meu Sai Tartil Ele vai se envolver na briga também Né Ô droga Não basta Tartaruga maníaca Ai 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 Oi ai Oi ai Tá vendo laser De quem Eu não sei mais de quem Tá vendo os tiros elétricos Aí meu Morreu o Tartil Uh uh Toma a vida Sai Mata não Ah velho Ah vai Ah vai Droga Morri lá no extremo norte Do norte É tão norte Que eu estudo o norte Do norte Ela estava quase morrendo Também apareceu o Tartil Apareceu um monte de Tartaruga Extra Plus Tudo para atrapalhar a minha empreitada Contra a Tartaruga Rosa Ô Tanderuga meu Você nem me salvou Me devolva para você Sua vida está baixa ainda Será Ou será que eu vou morrer de novo Para a mesma Tartaruga Espera aí Pelo amor de Deus Eu só quero fazer um teste E ver sua vida Só isso Ah Ela recuperou tudo Deixa pra lá então Deixa pra lá Deixa pra lá Ou não né Eu posso peitelhar lá um pouquinho Aqui tá de boa Vai Aqui vai dar Aqui vai dar combate Hora da vingança Aí o golpe dela Tá batendo no No tronco ali Aí fica mais de boa ainda Vou até Colocar a barreira aqui Só pra garantir Dá um stun Dá um fogo Dá pancada Tá de perto Vai morrer Ela bugou a coitadinha Que fofinha Ah moleque Uma vingança meio covarde Mas foi uma vingança Não é culpa minha Ela se prendeu lá Porque ela quis Mas beleza Eu acho que pra esse episódio A gente já conseguiu Boas façanhas Boas qualidades de vida Não deixem de apoiar o episódio Não deixem de deixar o seu joia De compartilhar essa série Eu até tentei uma técnica Oculta do além De tirar o número do episódio Tanto da miniatura Quanto do título Porque isso pode atrair Novas pessoas Porque tem pessoas Muitas pessoas tem aversão A pegar uma série No meio do caminho Então fazendo isso Acaba convidando a pessoa A conhecer a série Mas não funcionou Droga Enfim Então galera Muito obrigado a todos Que acompanharam o vídeo Até aqui Um forte abraço E fui Valeu galera